Olá, olá turminha, alô, alô, quindias, hoje a gente tá aqui nesse jogo, a gente tem que ir dessa escola, gente Meu Deus, olha aqui pra ver se eu tá dormindo O que é isso? Eu tô bugado, não, não tô bugado não Parece que tá voando, mas antes, inscreve no canal, dá um like, por favor, então bora lá A gente posta aqui no fácil, né, pra conseguir Bora lá, aqui ó, apertando esse botão, ok Tá, agora a gente pode fugir por ali, então a gente pode botar aqui uma cadeira Uma cadeira E eu acho que também eu amo esse, deixa eu ver, deixa eu ver se a cadeira já tá bom Ah, consegui, consegui, você tem que botar uma cadeira e vem Consegui, tá, agora vamos só seguindo Vamos lá, ok Nossa, tá, eu acho que eu tenho um checkpoint É, eu acho que eu tenho checkpoint Tá, então vou Eu consegui Eu consegui, eu consegui, eu consegui Tá, agora Eu consegui Consegui, ok No final desse daqui você tem que pular Consegui Consegui Agora vamos pra lá A gente vai conseguir, calma aí Consegui, não? Agora chegou uma escada 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 Tem que apertar aqui, nesse botão Tá A gente vai apertar nesse botão A gente vai apertar nesse botão Não aconteceu nada Ah, o que vai? Deixa eu ver Cuidado Cuidado Fuei Eu posso cair Meu Deus Tá Vai subir mais outra escada Temos que ir rápido assim Botão de elevador Ok, aqui tem um botão de elevador perto Ah Tá Ah Tá Ah Feito Como é que a gente vai fazer? Calma Eu vou subir Então Vai, você sobe Sobe aí E Ah Ele só vai subindo Ah Tudo bem Então já tá tudo bem Ele desce e sobe Não preciso fazer nada Pronto Espera Sobe aqui beijinho Obrigada Ah Entendi E Agora vai Tá Agora Por aqui Pelo cano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Aqui no meio Agora sai É Vamos lá É A gente tem que Desligarinho Eu aqui Consegui Ok Tirei Tirei aqui uma porta Tá Abre a porta Abreu E vai Oh Tem vários Negócio Tem que pegar Ó Eu vou pegar esse balde Tem Ah A gente tem que subir ali ó Prontinho Então vou pegar a caixa Ah Fih Ainda tem que botar mais coisa Pegar essa caixa E botar É melhor caixa né Aqui em cima Ok Não cai Não cai caixa Olha isso Vai estar aqui Pronto Agora vai ser Ah não cai não cai não cai não cai Consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Essa daqui vai ser Ok Vamos esperar a Alicia Eu já vou indo pra mostrar pra eles Tá Ó Eu vou tentar aqui Gente eu vou pular aqui Ui Consegui Vamos ver Vamos ver Vamos lá Ah não Não consegui Bora lá Vamos continuando aqui Tá Ah já tá fácil Ah a gente botou não faz A gente botou não faz É por aqui Não dá pra passar Não dá pra passar É por aqui Não dá pra passar Ué Vamos descer Consegui Tá tô indo Tô indo Cheguei aqui no final da escola ó Os armários Que isso Ah nossa sol tá ali ó gente Nossa sol Nossa gente é tão pequenininho Nossa só a maria tão grande né Tá Meu Deus O professor está lindo Lindo É só vamos correndo Vamos correndo Correndo Ele não pode vir Ai não Ai não Não gente não E agora Calma ai Eu vou vir Tem que ter uma chave Ah não Mê Ah não Não é Não Calma 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 ai Calma ai Calma ai Tudo bem Dá pra fugir aqui Achei a chave Achei a chave Alice vai rápido Eu achei a chave Eu vou ir pra você Calma ai Calma ai Porque o professor Tá atrás de mim Eu tô indo pra ele Tá bom Então ele vai Ele vai vir também Vamos É Distrai ele Como assim Não consegue Eu não consigo Mispanca Eu me pego Olha Eu já tô aqui na porta Eu vou rápido Porque Tá Eu tenho A chave já Então já tá tudo ótimo Eu já tenho a chave mesmo é claro é não não é ok vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é para o outro lado isso ok agora a chave o professor não me viu isso ele está atrás de você eu tô vendo sério isso é abri 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 tchau professor tá agora a gente tá aqui na ginástica ok também aprenda a ginástica na minha escola então bora lá a gente me calma aí tá tá fácil olha isso nossa eu tô subindo subindo e subindo vamos lá só descer e aí o estado de não a gente não voltou de novo a gente só tá aqui pelo menos lá vou com a gente 2 e 3 e já ela conseguiu gente consegui e é tem que fazer 1 e 2 e 3 e já consegui ok que isso daqui tá difícil porque eu sou muito devagarinho devagar bem devagar consegui vamos vamos nossa eu sou mais pequena do que a escada nossa eu vou continuando aqui eu não sou boa eu não sou muito boa isso tudo bem você vai conseguir ok eu tô ainda eu não tô aí eu sei tô esperando vamos para ali ali você conseguiu embora lá a gente que é isso que é isso é muito fácil tudo bem tá bom ah que legal que é isso que é isso que é isso que é isso que tá legal legal né tá que a coisa 1, 2, 3 e... JOOOOOO! Tá, não consegui. De novo, vamos pular de uma. 1, 2, 1, 2, 3, 3 e... JOOOOOO! Não deu certo. Ok. Ok, gente. Vamos tentar mais uma vez. Porque ela tem duas prejuícias, gente. Bora lá. Tá. 1, 2... Gente, não estamos conseguindo aqui. Então... Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. A gente tentou aqui fazer um pouquinho, né? De coisinhas. O diretor quase pegou a gente. Para a professora. Então... Beijinhos, coração. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!